Quando você empurra algo para longe em sua vida, você perde seu fluxo, para muitos de vocês, essa questão é algo com que vocês têm lutado, por habituou por esperar que seja uma questão contínua, por um tempo muito longo, uma prática muito melhor seria, em vez de se envolver com a questão, reconhecer quando você se opõe a ela e, em seguida, escolher entregá-la para ser resolvida e permanecer nesse fluxo por tempo o suficiente para que isso aconteça. Alguns de vocês têm desafios com os quais vocês estão lutando há tanto tempo, porque não nos permite ajudá-los a navegar acima e além delas de uma vez por todas e descobrir as soluções que existem, mas que vocês não conseguem encontrar sozinhos, é para isso que estamos aqui, Arcanjo Gabriel.